Mas fala aí, você também fica confuso quando você ouve o termo DevOps? Você não sabe exatamente o que um DevOps faz? Eu vou tentar esclarecer isso pra você no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre DevOps, né? O que realmente um DevOps faz? Existem dois tipos, basicamente, de acordo com as minhas pesquisas, com as pessoas que eu conversei, com as pesquisas que eu fiz também no LinkedIn, nas vagas, né? Então existem dois principais tipos de DevOps, tá? E eu vou tentar esclarecer isso aí um pouco pra você, de repente pra você entender um pouco mais o que cada um faz, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e comenta aqui uma sugestão de vídeo que eu posso fazer assim, respondendo algum tipo de pergunta, tá bom? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que lá eu tô pegando várias sugestões de vídeos e produzindo muito conteúdo sobre isso, tá bom? Então vamos lá, quando a gente fala de DevOps, o termo DevOps se remete à cultura DevOps, essa transformação digital, mas por conta do, talvez do RH, não sei, o termo DevOps ele ficou muito vago, as vagas ficaram muito vagas. Muitas vagas a gente lê lá e tem tipo muitos requisitos, mas muitos requisitos mesmo que eles acabam misturando duas funções diferentes, tá? E aí a gente acha que aquela vaga é de semideus, porque precisa literalmente de um semideus, o cara que tá ali com 45 anos de experiência, é muita, muita coisa. E aí existem dois tipos diferentes, né? Duas curvas e eu vou tentar clarificar elas pra vocês. Eu falei sobre isso também na live com o Kuramoto, a gente falou um pouco sobre isso, tentou desmistificar um pouco isso lá no meio da live, então se você não viu, procura aí uma live com o Pedro Kuramoto, a gente falou sobre DevOps. Então quais que são essas duas funções? Primeira, o analista de infraestrutura, ou em inglês, infrastructure engineer. Se você entrar em vagas lá no LinkedIn e procurar por infrastructure engineer, você vai ver várias vagas e várias delas tem lá os requisitos como Terraform, Ansible, Kubernetes, enfim, vários requisitos que tem no requisito de DevOps também. Isso faz a gente pensar, pô, mas essa vaga aqui ela não é um DevOps engineer? Eu sempre li as vagas com o nome de DevOps engineer e acaba causando essa diferença. Então, analista de infraestrutura e aí sim tem o DevOps engineer. Na minha visão, esses dois caras, eles são diferentes, então eles têm escopos diferentes, eles trabalham juntos, mas eles têm escopos diferentes, tá? Muito do que eu suguei de experiência dos outros caras aí que são mais referência na área e eu consegui diferenciar isso. Então, o analista de infraestrutura é justamente o cara que vai gerenciar a infraestrutura. Então, se é uma infraestrutura em cloud, ele vai ter que se conhecer a AWS e tudo mais. Aí, poxa, deu um problema na infraestrutura, o que ele vai precisar saber para consertar aquilo ali? Uma infraestrutura como código, ele vai precisar entender sobre Terraform, provavelmente, né, ou CloudFormation, enfim. E isso são conhecimentos que geralmente a gente vê nas vagas de DevOps. Então, é um escopo diferente. Então, se a gente está falando da parte de infraestrutura, VPN, rede, instância, aqui a gente está falando de um infrastructure engineer, o cara que vai cuidar da infraestrutura. Então, ele tem que conhecer isso, mas ele não vai estar envolvido com a parte do DevOps engineer. Então, o DevOps engineer, ele tem que ficar focado em integrar operações, que seria talvez infraestrutura, né, com desenvolvimento. Então, ele tem que estar aqui no meio fazendo com que esses dois caras trabalhem juntos. Geralmente, o que vai integrar esses dois caras é uma pipeline de CICD, Continuous Integration e Continuous Delivery. Então, o DevOps, ele geralmente fica responsável por criar e manter essa pipeline. Essa pipeline, ela acaba juntando esses dois caras. Por quê? Quando você vai executar uma pipeline, você vai talvez usar uma parte de infraestrutura em cloud, vai subir lá uma cloud de teste, ele vai executar as coisas lá dentro. Então, essa parte de subir infraestrutura, você está usando a parte de infra, né? E aí, você está executando lá um código lá e tentando gerar um arquivo. Por exemplo, um código em Java, você vai gerar lá um .jar. Então, está usando a parte do desenvolvimento. Então, você está integrando esses dois caras, escrevendo uma pipeline, que vai entregar, no final, um produto, que seria um artefato. Sei lá, vai entregar uma imagem do packer lá, que você vai simplesmente colocar no ar. Ou vai entregar um container, não sei. Então, o DevOps Engineer, ele fica mais focado na integração desses dois times. E o cara de infraestrutura, ele vai cuidar realmente da infraestrutura. Só que aqui, a gente muda um pouco, né? Quando a gente fala de analista de infraestrutura, a gente geralmente pensa, pô, o cara, ele vai gerenciar servidores Linux e tal. Realmente vai. Mas ele tem que sim ter conhecimento. Esse conhecimento, ele está vindo e trazendo essa coisa de infraestrutura como código para o cara de infraestrutura também, beleza? Então, essa é a principal diferença entre eles. O cara de infraestrutura, ele vai cuidar realmente da parte bem low level. Então, rede, vai fazer troubleshoot de rede, vai configurar a VPN. Isso geralmente é com esse cara. E aí, o DevOps Engineer, ele tem que ter mais conhecimento de CICD. Ele tem que ter conhecimento de programação? Tem que. Ele tem que ter conhecimento de infraestrutura? Tem que. Mas não precisa ser um especialista em infraestrutura, muito menos um especialista em desenvolvimento. Só que ele tem que conhecer dos dois lados para que ele consiga ver aquilo com uma visão geral e saber como integrar esses dois caras. Isso é um... E antes de finalizar esse vídeo, eu quero mostrar na tela do meu computador agora, a gente olhando algumas vagas no LinkedIn para a gente analisar a principal diferença entre esses dois caras. Então, corta aí. Galera, é o seguinte. Estou com o meu LinkedIn aberto aqui. Vamos dar uma analisada nesses dois tipos de vagas. Tanto o Infrastructure Engineer quanto o DevOps Engineer. Vou colocar ele como Mundialmente, porque a gente quer realmente analisar em um padrão global. Acho mais interessante a gente fazer isso. Então, seria mais ou menos o seguinte. Infrastructure Engineer. Isso você pode entrar no seu LinkedIn. Você clica aqui em vagas. Você consegue ver todas as vagas das empresas que colocaram no LinkedIn. Então, coloca ali Infrastructure Engineer. E aqui a gente coloca Mundialmente. E aí vai aparecer diversas vagas. Então, tem aqui. DevOps barra Infrastructure Engineer. Então, os caras já estão meio que misturando os dois aí. Então, olha só. Processo de CICD, Terraform, Chef e AWS. Design, Documentation, Biopipeline. Aqui já está mais voltado para um DevOps Engineer, não tanto para o Infrastructure Engineer, eu acho. Aqui a gente tem uma outra boa também. Então, Infrastructure Engineer. Experiência com Cloud Foundry ou AWS. Python, Ansible, Vagrant, Jenkins, Mobile Development. Splunk, conhecimento em JVM, Bash, segurança de API, troubleshooting, performance. Aqui eu já achei mais voltado realmente para o lado de infraestrutura. Porque não pede tanto a parte de CICD. A única coisa que fala é Jenkins. Claro, aqui também tem parte de CI Capability e tal. Mas já está mais voltado para a parte de infraestrutura. Não tanto para a parte de CICD. Pelo menos pelos tópicos que eles colocaram. Aqui também tem uma outra. Infrastructure Engineer, mais voltado para o Windows Server, VMware, AD. Então, realmente a parte bem core da infraestrutura. Então, aqui você pode ver que já tem várias coisas. Se a gente ler isso aqui e ver a ferramenta Ansible, Jenkins, a gente já acha que é uma vaga voltada a DevOps. Mas, na verdade, isso aqui é uma vaga de infraestrutura. Agora, vamos dar uma olhada nas vagas de DevOps Engineer. Aqui a gente tem uma grande confusão. Porque a vaga, o nome, o termo DevOps Engineer, ele acaba, ele deveria ser mais focado em CICD. Mas, ele traz conceitos, muitos conceitos de infraestrutura. Às vezes, eles acabam querendo colocar o cara de infraestrutura e DevOps em um só. Eu acho que esse é o grande erro. Então, está aqui. Sposure para AWS e Azure, HashCorp. Então, Packer, Terraform, Console, Ansible e tal. Então, aqui, lendo isso aqui, não tem um foco em CICD. Eu acho que eles deveriam colocar mais em foco em CICD. Então, aqui, a única coisa que tem disso é o Jenkins. Certo? Então, ali já seria, eu diria que seria uma vaga mais voltada para infra mesmo. Então, cuidado da infra de cloud. Vamos ver alguma outra aqui. Experiência em gerente software. Isso é importante para CICD. Essa aqui também, essa aqui também. Então, aqui já tem, até aqui já é uma vaga mais voltada para CICD mesmo. Então, mais voltada para DevOps. Então, o cara que vai cuidar da integração entre infraestrutura e desenvolvimento. Beleza? Então, tome cuidado quando você não foque muito no nome da vaga, mas sim no que a pessoa descreveu que você vai fazer. Acho que a partir dali você consegue tomar uma decisão melhor e fica mais claro também os conceitos. Tá bom? Então, é isso aí. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.